Ei! E aí, galerinha do meu canal? Eu sou a Gabriela Sereivá e hoje, no nosso vídeo, eu vou fazer uma coisa que faz um tempo que eu não faço e que vocês me pedem muito. Essa é uma das playlists mais acessadas do meu canal. Já teve alguma ideia do que seja? Enquanto você aí vai pensando, já deixa o like, deixa o like, deixa o like, porque o like é muito importante, sério. Deixa o like. Estou falando sério, eu estou de olho, deixa o like. E agora, se preparem, porque o funkeira versus comportada vai começar. Quer dizer, comportada versus funkeira vai começar. E ó, não leva nada pro coração, tá? Não quero estereotipar ninguém, até porque algumas funkeiras são diferentes das outras. Não leve pro coração. Vamos se divertir. É nóis! Não, não leva nada pro coração. Não, não leva nada pro coração. Que baita foi esse, mano, né? Faz o bagulão, que eu não quero que minha mãe acorda. Mas, meu Deus, que eu ainda estou ouvindo... Tcham, 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 tcham na minha cabeça. 5h30 da manhã. Ainda bem que minha mãe não está coladada. Não estou acreditando. Eu sei demais. Estou nem sentindo as minhas pernas, mas... Ai, não vai dar pra tomar banho, não. Muito cansada. Tudo bem, né? Que eu tomei banho ontem à noite. Só o cinturei. Tá de boa. Realizada com essa noite. Meu Deus. Ai, fazia tempo que eu não tinha um banho tão relaxante. Agora sim. Eu me sinto cheirosa. Pronta. Pra encarar mais um dia com muito amor no coração. Ai, preciso cuidar da minha pele. Passar sabonete. Um cremezinho no corpo. Que é isso que temos que fazer. Cuidada, gente. Ai, vamos lá. Meu Deus do céu. Porque eu acordei bonita. Acordei bonita. Acho que eu não preciso nem tomar um banho agora. Nem vai dar tempo também, né? Cinco horas da tarde. Acho que eu não vai dar tempo não. Próximo baile me espera. Eu tenho que estar linda. Já sei. Vou passar uma maquiagem em cima daqui. Vou dar uma intocada nesse batom. Vou passar o perfume. Cheirosíssima. Caraca, mané. Vamos lá. É só passar uma maquiagemzinha aqui que já resolve trocar roupa. Óbvio, né? Porque eu não vou com essa roupa que eu usei ontem. Tem que ser um outro short. Agora sim com esse batom aqui, ó. Não vai nem perceber. Vouiar uma maquiagemzinha. Vou lá renovada. Mãe, eu sei que hoje tá um dia calor E que a senhora quer que eu use alguma coisa Não tão fechada Pra eu não passar muito calor Mas é que eu não gosto, mãe Ah, mas hoje você tem que ir de vestido Tá Eu vou tentar achar alguma coisa não tão curta De cotar Mãe, depois você vem aqui Foi o único vestido que eu consegui achar Mais comprido que eu achei Só que tem esse decote Não gosto de decote Mãe Depois a gente pode comprar um outro vestido Tá, eu sei que hoje não vai dar tempo Que eu vou ter que ir assim, toda cheia De abertura Mas é só hoje A biologia não é um pouco mais chique, né Deixa eu pensar Uma saia, talvez É, acho que sim Prontíssima Pra rebolar até o chão Quero ver Aquela secalcada Tudo vai olhar E não vou conseguir me chamar de feia Ah, vou ter que achar outra coisa Adoro Vai Vamos lá, Léo Sabe onde você tá? Então, ó Eu vou até o chão Pronta Maravilhosa Só falta o salto Oi Hoje eu me urbanizei bem Comer antes de sair Meio dia agora Que delícia, mãe Ai, tava com saudade de pepino Super saudável Meu almoço preferido Com certeza Ai, obrigada Por mais uma vez Muito bom Uma aguinha ainda Ah, não Não faz bem tomar Alguma coisa enquanto come Mas eu vou guardar Que meia hora depois Eu vou tomar Mãe Mãe Ó, tô atrasada Eu cheguei em bairro da poderosa Não posso me atrasar Porque eu sou a principal desse bairro Tem comida? Claro que não, né? 5 da tarde ainda Como assim não tem comida? Mãe Eu te avisei Que eu precisava comer Porque eu não posso Acabar essa no meu dinheiro Final semana, minha filha Tu tá Acho o quê? Tem empregada nessa casa? Olha aqui, mãe Tudo bom Não precisa reclamar não Coca-Cola de ontem Tem biscoito Tudo bem Eu passo meu lanche Só não posso me atrasar Pra esse bairro Ei Ei Meia Meia Amosada Deixa o quente Ai, quem tá me ligando no meio dos meus estudos? Oi. Amiga, desculpa, eu não vou poder sair hoje. Tem uma prova que vai acontecer daqui 25 dias e é muito importante pra mim. Sim, eu ainda comecei a estudar atrasada, sabe? Devia ter começado a estudar antes, por isso que eu tô me dedicando bastante. Desculpa, não vou poder ir com você hoje, tá bom? Fique bem. Um beijo. É, tenho que me dedicar. Vou até colocar meu celular em modo avião pra ninguém tirar a minha concentração. Deixa eu conferir. Isso. Tá fazendo o que aí? Ai, quero escutar música, não posso? Tem que ficar no sétio? Véspera de prova. Amanhã a prova é só amanhã. Tudo bem, vou estudar, tá bom? Vou estudar um pouco mais. Um pouco mais não. Nem comecei ainda, mas eu tenho certeza que... Cadê as anotações? Eu não tenho nenhuma anotação. Tem que fazer a prova na base do A de amor, B de benção. Ai, vou ligar pra Lelinha. Ela me ajuda, né? Tomara que ela tenha as anotações. O que foi, menina, que você demorou pra me atender? Tá onde? Tá no baile? Ai, sabia. Também queria estar, mas minha irmã não deixou. Coisa, tô aqui estudando. Na verdade, nem tive como estudar. Fala uma coisa, tu tem as anotações da prova de geografia? Se eu tava na aula? Sei lá onde eu tava. Sei lá onde eu tava esse dia. Mas eu não tenho nenhuma anotação. Nenhuma, tu acredita? Tu vai me mandar? Tá bom, tá? Manda logo a ele, tá bom? Beijo, obrigada. Ai, ai, chatice. Tá vendo, mãe? Lelê tá no baile e eu aqui. Tendo que estudar. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem aqui nos comentários sugestões. E aí? Vocês se identificaram com algum tipo? Ou você falou assim, cara, esse tipo é igual a minha amiga. Eu me identifiquei com algumas da comportada e com algumas da funkeira. Porque eu sou uma pessoa meio misturada, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que... Sou uma pessoa que às vezes eu quero dançar até o chão, mas às vezes eu quero tomar um banho, relaxar. Então é isso. Tô de olho nos comentários. Beijo, deixa o like, se inscrevam no canal e até a próxima.